Olá, pessoal! Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Pessoal, onde que eu tô? Não se assuste! Eu só vim aqui na horta dar uma olhadinha, tá? Passar alguma orientação só. Não tô fazendo esforço, nada. Só vim dar umas piadinhas e já tô voltando pra casa. Mas aproveitando que eu vim aqui, vou aproveitar e vou gravar no meu esposo Adriano, colhendo ali algumas coisinhas. Vocês querem ver comigo? Vambora ver? Vambora! Antes eu quero falar pra vocês que tá tudo bem comigo, com o Gustavo, tá? E quero também chamar a sua atenção a clicar aqui no link que eu tô deixando aqui na descrição do vídeo sobre o curso de Horta Orgânica. Você que quer conhecer mais sobre Hortas Orgânicas, se esse assunto te interessa, se você gosta de verduras orgânicas, clica aí nesse link azul pra você aprender mais sobre Hortas Orgânicas. Vamos embora lá? Vamos lá ver ele colher? Vamos embora! Vou começar por aqui mostrando pra vocês como é que tá nossas couves aqui, ó. Nossas mudinhas ali de quialco que a gente plantou, de melancias. Então tudo já germinado. Eu não vou ali no barro porque choveu, vai grudar o barro no meu pé. Mas nasceu tudo, ó. O Adriano tá ali, tiramos o matinho, mas germinou tudo, graças a Deus, tá? Aí vou mostrar aqui pra vocês antes de começar a colher. Ó como é que tá aqui as couves, ó. Ali a gente tem couve roxa, couve crespa, tá? Mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui os coentos já, todos já germinaram. Esses coentos aqui, é própria semente aqui da Horta mesmo, dos coentos que nasceu. Aqui mesmo, tá? Aqui a gente tem alface, ó. Coisa linda. Olha cada alface linda. Eles têm tirado bastante alface nesse período que eu não estava aqui. E tem bastante alface ainda, ó. Alface crespa. Alface americana. Alface lisa, repolhuda. Olha que coisa linda, gente. Fala sério. Né? Nós não merecemos aí, ó. Uns joinhas, né? Nossa Horta tá sempre produzindo bastante. Por isso que a gente tá sempre pedindo pra vocês, gente. Deixa like aí. Compartilha nossos vídeos. Porque é importante que vocês façam isso. Pra YouTube entender que os vídeos é bom. Que vocês gostam. Eles deixam sempre os vídeos em alta. Tá bom, gente? Por isso que a gente tá sempre pedindo. Olha aí como é que está. Olha lá onde que tá. Pastor Adriano. Ele vai falar, chega mais pertinho. Aqui o canteiro da couve roxa. Olha aí como é que tá. Lindão, ó. Couve crespa aqui. Lá de lá ou tá? O Davi tá chegando ali, ó. Olha lá como é que tá. Depois a gente mostra pra lá. Olha aí. Vamos ali, falei. Chega de mostrar aqui. Vamos lá colher. Nós vamos começar a colher aqui pelo machinche. Pela abobrinha aqui. A berinjela. Olha aí, amor. A abobrinha verde, ó. A abobrinha pra fazer. Pode fazer lá frita. Pode fazer refogadinho. Olha que bonitinha, gente. Coisa linda. Aí vai colher também machinche. Alguém pode falar assim. Poxa, a Ju só colhe machinche, quiabo, couve. É o que a gente planta pra... Na época, gente. Que aqui... Porque às vezes a gente vai pelo mês, né? O que produz no mês. Aí se o mês tá bom pra plantar quiabo, a gente planta. Se o mês tá bom pra plantar machinche, a gente planta machinche. Sendo que as verduras a gente planta o ano todo. Olha aqui, que o Davi acabou de colher. Olha o Davi. De cabelo cortado. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Já tá colhendo, Davi? Olha o tamanho, gente. Olha isso. Esse tomate orgânico colheu ali, ó. Olha aqui. Esse tomate aqui, ele é tão doce. Olha a conta. Belezura orgânica a gente vem colhendo aqui. Porque às vezes as pessoas pegam um vídeo, né? Da gente... Onde que a gente tá colhendo quiabo, machinche. A gente vai falar, poxa, a colheita é só de quiabo, de machinche. A colheita é do que a gente tem na horta. A gente poderia encher caixas de couve, caixas de alface, caixas de berinjela. Mas aí ia estragar, gente. A gente vai colhendo o que tem saída. O que a gente vai comer pra não estragar, tá entendendo? E vai mostrando pra vocês a nossa colheita do dia. Mas a gente tem outras coisas também pra colher. Olha aí. Eles vão colher os machinches e eu vou ficar aqui batendo papo com vocês. E filmando ele e a colheita. Essa noite, gente, choveu bastante, tá? E a terra tá bem molhada aqui. Vou mostrar pra vocês, tá vendo? A gente aproveitou. A Adriana veio cedo pra cá. Tá tirando os machinhos ali. É como tá fresquinho. O Gustavo tá... A mamãe tem o Gustavo. Dei banho nele. Sabe? Ele ficou dormindo. Eu falei, vou lá dar uma olhadinha. Já caiu o umbigo já. Tá sequinho. Tá tudo bem com ele. Entendeu? Comigo também já tô me recuperando. Tanto que eu já estou aqui falando em Goma Tagarela. Daqui a pouco alguém reclama. Mas eu falo demais. Eu falo mesmo. Deus me deu voz pra falar. Se você não fala, pessoal. Ai, vídeo mudo. Se você fala, pessoal. Então, eu gosto de falar. Eu gosto de me comunicar com vocês. Quando eu tô gravando aqui. É como se eu tivesse... Ai, pertinho de cada um de vocês. Tá bom? Aproveitando aqui que eu tô em Goma Tagarela. Eu quero mandar um beijo pra Dona Ângela Sexta lá da Bahia. Tá? Pra Vovó Simone. Tá? Marlos. Pra todos os inscritos que me pedem. Só manda beijo pra mim. Gente, é muita gente. Eu acabo esquecendo o nome de cada um. Na hora que eu tô gravando. Mas eu oro por vocês. Vocês estão no meu coração. Receba aí meu beijão. Todos vocês que pedem beijo, tá? Abraço. Que Papai do Céu possa abençoar cada um de vocês grandiosamente, viu? Que vocês possam estar debaixo das asas, né? De Papai do Céu. A Palavra de Deus diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Na sombra da onipotência, descansará. O que quer dizer isso, amor? Na sombra da onipotência, descansará. Olha aqui e fala. Debaixo das asas. Descansa. Quando descansa, porque acredita que o Senhor tá guardando. É o protetor, né? O Senhor tá assegurado. O Senhor está nos guardando, nos livrando de todo o mal, de toda a situação. Não é aquele que habita. É. Ele tem que estar constantemente debaixo das asas. Comunhão com o Senhor. Pra estar guardado, né? É isso aí. Pra que Deus possa estar guardando a sua vida. Você já orou hoje? Aproveita e ora com a gente. Aproveita e ora com a gente. A gente tá sempre soltando aqui umas palavrinhas, né? Descendo lá do alto céu. Pra vida de cada um. Eu recebo bastante mensagem das pessoas falando assim, Ju, essa palavra que você falou foi pra mim. Eu recebi, sabe? E é muito bom a gente, né? Se deixar ser guiado, né? Pela presença de Deus. Se a gente falar aquilo, né? A qual o Senhor coloca na nossa boca, né? Pra ser benção em outras vidas. Então, isso é gratificante. Eu vou, é... Pro vídeo não ficar muito grande, adiantar aqui o vídeo um pouquinho na colheita. E eu volto mostrando pra vocês. Olha aí. Que belezura. Ó. Olha aí a caixa. Já tá de ceia. Vamos colher mais. Eu volto mostrando pra vocês. Tá bom, meus amores? Ó, pessoal. Os machinhos que a gente colheu, ó. Tomate. Agora a gente vai colher também alguns quiabos ali. Vamos ver se a gente vai fazer alguma colheita de quiabo bom. Vamos lá? Ó, nós vamos colher agora os quiabos. Começa por aqui. Esse quiabinho, os pés ainda é o pequenininho. Mais bem. Um monte de gente pedindo sementes. É. Eu tenho até semente, gente. Desquiabo. Vermelho. Só... Vai colhendo assim, amor. Por fila, ó. Que aí você não se perde. Só que só vou enviar, gente. Quando eu estiver totalmente boa pra estar movimentando. E você foi na... Sexta foi. Sexta-feira. Que você foi segunda, né? Lá no correio. Que ele foi pegar até a encomenda da dona Sônia. Que chegou presente pro Gustavo. E eu mandei a carta da menina. Que tá há um tempão que eu já tentei enviar várias vezes essa carta. Quantas vezes você já foi lá no correio e enviou essas cartas? Várias vezes. E eu não consigo enviar porque eles não estão aceitando... É... Pagamento em dinheiro. Só em cartão. E eu não tenho cartão de crédito. Eu tenho que esperar... É... É... O correio voltar a receber... A... O... Quando for enviar o envio, né? Em dinheiro pra eu estar enviando. Então... Então... Eu só vou poder... Quando eu estiver... Já... Conseguindo, gente. Fazer sem envio de semente. Eu vou estar falando aqui no vídeo. Pessoal... Já vou voltar a enviar a semente. Pra você ficar atento, sabe? Pra eu estar mudando semente pra vocês. Já tenho que mudar semente pra... A minha querida lá... De... De Guarujá. Entendeu? Que me pediu... As outras meninas de Minas. Outras pessoas que me pediram. Só que eu não tô conseguindo... Tá fazendo esse envio. Só vou... Conseguir quando estiver boa já. Que eu vou me movimentar. Aí eu consigo, gente. Eu tô no boa. Me movimento pra um lado e pro outro. Aí eu consigo fazer. Mas por enquanto... Não é má vontade, gente. Porque não tá dando. Quando eu voltar a fazer, eu falo pra vocês. Quando a minha vida estabilizar aqui. Tá? E vamos colei. Nesse afila aí, amor. Nesse pé. Quase na direção que você tá. Ficou um do lado de lá, ó. Aí. Nesse pé. Vem aqui, Davi. Vai colendo por aqui. Não pode ir mostrando você colendo. De fila. Seu pai cola uma fila, você cola outra. Pode tirar esse daí. Que eles endurecem rápido. Esse esquiabo aqui, eles não dão uns esquiabos muito grandão, não, gente. Por quê? Porque a gente botou um barro aqui. Nesse terreno. Pra fazer o aterro. Esse barro tava cheio de pedra. Não tinha muito nutriente. A gente fez uma cova e não botou muito esterco. E por ter plantado já na lua minguante, os pés. Ficou pequeno. Devido também, na época que a gente plantou. Era uma época seca, sem chuva. Os pés não desenvolveu muito. Mas, a gente tá colhendo quiabo. Tá? Mas os quiabos vermelhos costumam dar uns quiabos bem grandão. Quando os pés tá grandes. Na primeira colheita que eu fiz. Eu colhi uns quiabos bem grandão. Então, quem acompanha, me acompanha aí mais tempo nos vídeos. Já viu as minhas colheitas de quiabos vermelhos. Os pés, como fica grandão, bonito. E os quiabos, bonito, né? Só que dessa vez, os pés ficou bem pequenininhos. Mas, não por isso, não tá deixando de produzir. Tá produzindo. A gente já fez várias colheitas neles aqui. Umas filmadas, outras não. Que a gente colhe... De dois em dois dias, a gente tá colhendo colheita de quiabo. O quiabo você colhe de dois em dois dias. Pra ele não endurecer. Entendeu? E a gente tá colhendo, gente. Olha pra lá. Tem bastante ainda. Tá bastante quiabo. Vou mostrar aqui. De pertinho pra vocês. Pra vocês verem. Os pés, como estão. Ó. Vem. Pegar os pés que tá mais altos. Que dá pra mim colher. Eu colher aqui. Vocês verem. Porque eu não tô abaixando. Caso da minha sensória. Ó. Tá vendo? Ó aqui. Os pés altos da... E me colher. Pra mim, vocês tão me curvando. Pega aqui, Davi. Poder tirar. Faz a caixinha. E me mostrando. Faz a caixinha. Veja. Tá vendo? Tá vendo? Faz feio. Faz feio. Faz feio. Vai que beleza. Tá vendo? Acho que a gente vai falar. Ó. Ó. E o quiabo tá bem, ó. Molinho, gente. Tá vendo? Tá muito. Ótimo pra... Pra fazer refogadinho. Comer com frango. Carne seca. Com frizz. Do jeito que vocês quiserem. Dá pra comer quiabo. Vocês querem quiabo? Como, gente? Fala com nós aí, quiabo. Deixa aí no comentário. Uma ideia nova. Uma ideia nova. Quiabo com galinha, todo mundo já conhece. Eu quero uma ideia nova. Como que você faz o seu quiabo aí, na sua terrinha aí? Fala com nós aí. Deixa aí no comentário, né? Como é que você... Fala no comentário. Como que você faz o quiabo? Fala comigo. Vamos nos interagir, né? É bom a gente interagir. É tão bom quando a gente abre lá os vídeos que a gente postou. E tem lá 300 comentários. A gente responde todo mundo. Mesmo que não responde no mesmo dia. A gente responde. A gente vem respondendo dos vídeos mais antigos. Pra poder a gente não se perder. Por exemplo, o vídeo de hoje. Às vezes, quando eu publico, eu já começo a responder. Mas sempre a gente responde à noite. A gente vem respondendo, né, amor? Nos vídeos mais antigos. A gente tem a calma, porque é muito comentário. Meu Deus. Mas é peça. A gente olha um por um. Dá atenção um por um. Mas tem que ter calma. Tem gente que fala assim. Ah, Lítio. Você não responde comentário. Responda sim, gente. Porque eu não respondi. Porque eu não cheguei no vídeo. A gente está respondendo. Mas a gente costuma responder todo mundo. Mesmo que às vezes a gente não comenta. Mas a gente passa lá. Lê o comentário. Deixa, né. Coraçãozinho lá. A gente curte. Tá bom, meus amores? O importante é você se sentir bem. A gente também. Nós somos uma família abençoada por Deus. Pega aqui, amor. Olha aí. Que coisa linda. Daqui uns dias. Lá vai estar tudo verdinho. Lá o quiabo. Santa Cruz. Tá, gente. Da Feltrin. Que está plantada ali do outro lado. Aquela semente ali. A semente da Feltrin. O quiabo Santa Cruz. Não estou fazendo propaganda para a Feltrin. Vem que a Feltrin podia, né. Minha... Me patrocinar com semente, né. Já que eu fome tanto da Feltrin aqui. No meu canal. Marca aí, pessoal. A Feltrin. Marca a Feltrin aí nos comentários. Pedindo para eles me patrocinar com semente, né. Que aí, além de ter semente para mim. Eu poderia fazer um sorteio de semente para os meus escritos também. Tendo um patrocínio de semente. Seria bom. A gente está fazendo assim. Sempre um sorteio, né. Por mês, sei lá. Por semana, né. Por os escritos. Que tem gente também que quer estar cultivando. E muitas vezes, né. Não tem semente. Aí, outro dia eu falei isso. A pessoa falou assim. Ah, mas semente costuma ser tão barato. Às vezes, mesmo sendo barato. Tem gente que não tem condição, gente. De comprar. Eu falo isso mesmo. Por mim. Que eu já cheguei dias de querer estar cultivando uma cultura diferente. E eu não tive semente. E não tinha dinheiro também para estar comprando. Mesmo sendo barato. Chega um dia que a gente, às vezes, não tem. Né. E é bom a gente ter sempre alguma sementinha. Para a gente estar renovando a nossa horta. Como eu falei com vocês. Em cada região. Em cada estado. É propício plantar um tipo de cultura. Aqui na nossa região. A cultura, por ser uma região mais tropical. Onde está sempre fazendo calor. Chovendo. Então, a gente cultiva mais esse tipo de cultura que vocês estão vendo aqui. É o que se desenvolve melhor na nossa região. É uma cultura que a gente faz coletar rápido. Entendeu? Mas, lá no Sul já é um tipo de cultura. No Nordeste, é outro tipo. Dependendo do mês que você vai estar plantando. Então, é sempre bom você estar acompanhando no calendário. Na sua região. Que tipo de cultura você pode estar plantando em cada mês a mês. Tá bom, meus amores? Olha aí. Mostra aqui, mozão. Olha aí. Que lindo. E vamos ali ver se mais alguma coisa para a gente colher. Ou a gente vai mostrar e finalizar esse vídeo. Para não ficar muito grande. Bora lá. Olha, gente. Eu vou aproveitar. Vou colher também. Um alface. Bem bonito aqui. Para fazer uma salada. Essa semana, eu tenho comido bastante salada. E tem me feito muito bem. Eu já consegui emagrecer 12 quilos depois do chá nascer. Olha aí. Estou me alimentando assim, ó. Com salada, legumes, nada de carboidrato. Coisa mar linda. Ai, amor. A amor está querendo me imitar no espia e no mar linda. Mar linda. Está ficando igual. Não pode ficar igual, não, hein? Então, o pessoal reclama aqui a pouco, tá? Então, está isso. Vamos mostrar aqui nossa colheita de hoje. Olha, gente. Olha que lindo que eu estou levando para fazer uma salada bem gostosona. Né, amor? É isso aí. Olha aí, pessoal. A fartura aí. Olha a colheita aí, ó. Olha que bênção do Senhor. Olha o que Deus faz. Nesse dia. Esse retorno aí devagarosamente da Ju. Olha aí que bênção. Viu como que o Senhor é? Vira mais um pouquinho a caixa para eles verem, amor. Vou chegar mais para isso. Olha aí, gente. Olha aí, gente. Que lindeza. Essa colheita aí de tomate baixinho, de abobrinho. Olha o nosso quiabo. Né? Olha que coisa mar linda. E você tem alguma palavra? Tenho. Tenho sim. Uma palavra breve. O Senhor é o teu pastor. Nada te faltará, né? Ele não estará em falta na sua vida. Ele te sustenta, né? Ele te sustenta. E se tem alguma coisa que você está questionando, é porque o seu pastor sabe que não é a hora. Ele sabe a hora certa. É. O que você também não precisa. Ele sabe que você precisa. Ele é o teu guia. Ele é o teu Senhor. Confia nele. Descansa nele. Amém? Seja feliz com tudo que está acontecendo ao seu redor. Mesmo em as lutas, as dificuldades. O que você está trabalhando? Eu sempre falo, né? Que o Senhor, Ele é o meu ajudador. Né? Às vezes, né? Você pensa que você está num desespero. Você pensa que está sozinho. Você dá um respiro bem lá no fundo. É assim. Vem soltando bem devagarzinho. Né? Você sente, né? A sua alma tranquilizando com a presença do Pai. É assim, né? É isso aí. Então, Ele é teu ajudador. Ele que cuida de você. Ele é o teu rocheiro. Ele é a tua fortaleza, né? Não parece, mas ele está agindo. Mesmo que eu leia algumas mensagens aí. Inclusive, quero estar mandando um abraço para o Leandro. Que está sempre pedindo aí. Ju, ora por mim, pela minha vida espiritual. Pela restauração. A gente está orando, Leandro, tá? Você está sempre deixando nos comentários aí. Eu quero falar para você que nós estamos orando. E eu creio que já, já, o Senhor, Ele vai bradar na sua vida aí. Fazendo, dando uma vira-volta que vai até surpreender você. Viu? Acalma o teu coração. Sossega. Sossega. Às vezes você pede tanto hora, hora, hora e esquece de olhar ao redor. Que o Senhor já está trabalhando. Ele já está cuidando. Às vezes, nós estamos no meio da luta. E às vezes o Senhor está fazendo e a gente não está vendo. Sabe por quê? Porque o nosso desespero parece ser maior do que o nosso Deus. Na verdade, o nosso Deus, Ele é bem grandão. É um Deus que cuida. Então, acalma o teu coração. Sossega. Eu falo isso por mim mesmo. Às vezes, me dá um desespero diante de uma situação que eu vejo assim. Nossa, eu não estou podendo. Olha, vai acontecer isso, isso, assim. E olha como é que vai ser. Vem um desespero. Aí eu vou. Choro às vezes. Tá? Sou chorona mesmo. Choro. Depois, respiro e penso. Não, o Senhor tem me sustentado. O Senhor tem me sustentado até aqui. Ele tem me guardado. Então, não vai ser agora que Ele vai me deixar de lado. Se Ele me ajudou até aqui. Se Ele me guardou. Se Ele me sustentou. Se Ele está me colocando de pé. Então, não vai ser agora que Ele vai me abandonar. E é assim também com você, crente. Talvez você está num desespero tão grande que você não está vendo trabalhar do Senhor. Respira fundo nessa hora, assim. E solta bem devagarzinho e vê o cuidado. Vê o cuidado de papai com você nesse dia. Eu quero falar pra você nessa manhã, na autoridade. Do nome de Jesus. Aquieta o teu coração. Aquieta, mulher. Aquieta, homem. Aquieta-te. Porque o Senhor hoje se levanta por você. Nessa manhã, nessa tarde. A hora que você estiver vendo esse vídeo. Sinta que está finalizando essa luta aí. Que é um novo tempo da paz de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Não é verdade, Davi? Não é verdade. Sim. Então, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos ver o que você sempre está no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito. Deixe aquele seu joinha. Bastante, bastante joinha. Deixe aquele seu super mega joinha aqui no vídeo. Porque o povo está gostando muito, muito do nosso vídeo. Também não esquece de comentar. Pode tirar para todos os amigos. Todos os contatos. Todos os aplicativos. Twitch, Instagram, Facebook. Toda a aplicação que tem que compartilhar. Você compartilha. Que vai dar para outras pessoas. Você te vai plantar. E vai dar conhecimento por todo o Brasil. Um beijão. Para todos os inscritos. Cidades, regiões, país. Que está pedindo um beijo e comentário. Que está chegando agora. Seja bem-vindo aqui no canal. E daí, como esse, quando o canal começou. Um beijão. Eita, agora. Gente, eu vou finalizar aqui o vídeo. Eu gravei uma primeira parte. Esse vídeo já está em 21. E eu não sei se eu vou até conseguir editar a primeira parte que eu botei. Falando bom dia com vocês. Se eu não conseguir editar a primeira parte. O vídeo já vai entrar na gravação. Tá bom? Um beijo. Tchau.